Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo deste sábado começa agora. Um taxista foi assaltado e morto na madrugada de hoje no bairro Campos Salles, zona oeste de Manaus. Os suspeitos agrediram e ainda passaram com o táxi por cima do corpo da vítima. No chão, as marcas de sangue. Na madrugada deste sábado, o taxista Marco Antônio Lins Pereira, de 56 anos, foi assaltado por quatro homens dentro do próprio táxi na Rua B do bairro Campos Salles, na zona oeste de Manaus. Os suspeitos ainda roubaram o veículo e agrediram a vítima, que é natural da cidade de São Paulo. Segundo a polícia, depois de roubar o taxista, os assaltantes ainda passaram com o carro por cima dele, aqui neste local, no bairro Campos Salles. Esta é a segunda morte de taxista por assaltantes em menos de uma semana em Manaus. Este segurança, que mora próximo ao local do assassinato, conta como tudo aconteceu. O morador diz ainda que o corpo da vítima tinha sinais de agressões físicas e marcas de pneus. Esta outra moradora, que preferiu não se identificar, afirma que os assaltos no Campos Salles têm se tornado frequentes. De madrugada, na verdade, teve muito latido de cachorro. Eu levantei umas duas horas, duas e meia, para verificar o que estava acontecendo, né? Porque essa semana, então, está um roubo horrível. Na minha casa já entraram duas vezes e ninguém faz nada. Este taxista também foi vítima de assalto e conta que sair para trabalhar tem se tornado um desafio. Você não pode pegar qualquer um, tem que analisar bastante quem você vai botar dentro do carro. Qual o maior medo hoje? É sair de casa e não voltar, né? Você tem que ter muita fé em Deus e prevenir que não aconteça nada. O corpo do taxista Marco Antônio Lins Pereira foi levado ao Instituto Médico Legal. A delegacia é especializada em homicídios e sequestros. Investiga o caso. E na noite desta sexta-feira, Igor Arruda, de 20 anos, foi morto a tiros na rua Papa Paulo VI, São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Segundo testemunhas, a vítima estava jogando futebol quando recebeu uma ligação anônima. Ele saiu do campo e foi até uma rua próxima, quando foi surpreendido por dois homens que estavam em um carro não identificado. Os criminosos dispararam três vezes contra o rapaz, atingindo as costas e o tórax. Igor morreu na hora. Até agora, ninguém foi preso e a delegacia é especializada em homicídios e sequestros. Investiga o caso. A menina de 10 anos que estava internada há 15 dias na Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus, com suspeita de raiva humana, morreu na manhã de hoje. Marquise Pereira traz os detalhes. Pois é, Mariana. A menina estava internada desde o dia 17 de novembro com raiva humana. Esse diagnóstico foi feito em São Paulo, em um laboratório referência do Ministério da Saúde. Aqui em Manaus, ela passou por um tratamento conhecido como Protocolo de Recife, que é um tratamento usado nesses casos e funcionou em uma paciente diagnosticada com a doença em Pernambuco, outra na Colômbia e outro nos Estados Unidos. O fato é que o irmão dela morreu dias antes com os mesmos sintomas. Os dois são de uma comunidade rural de Barcelos e equipes da Fundação de Vigilância em Saúde já estiveram lá, coletaram amostras de 15 morcegos para análise, porque é suspeita de que os morcegos tenham transmitido o vírus da raiva humana. Equipes do Ministério da Saúde estão aqui no Amazonas acompanhando o trabalho. O delegado Gustavo Sotero, suspeito de matar o advogado Wilson Justo, ganha o auxílio do ex-advogado do goleiro Bruno em sua defesa. Cláudio Daledoni Jr. está aqui na capital desde quinta-feira avaliando os detalhes sobre o caso. O advogado criminalista atuou na defesa do ex-goleiro Bruno, acusado de mandar matar a ex-companheira dele, Elisa Samúdio, em 2010. Segundo ele, a tese usada durante o processo vai ser a de legítima defesa. Daquela imagem nos leva a uma única certeza, a invocar aquilo que ele naquele momento invocou, que é a autodefesa. E a autodefesa no nosso ordenamento pátrio penal chama-se legítima defesa. Quem age em legítima defesa não comete crime. Isso tudo tem que ser reconhecido por um devido processo legal. O advogado falou também da importância do inquérito policial para o andamento do processo e disse que a real apuração dos fatos é essencial para que a justiça seja feita. Tudo que for apurado é importante para a defesa. Todo esclarecimento é importante. Porque a dinâmica dos disparos com certeza irá dar mais segurança ao julgador a entender que houve uma legítima defesa. Isso tudo corroborado sempre e principalmente naquilo que foi captado pelas câmeras. Por último, disse que o delegado e a família dele lamentam o ocorrido e que a defesa composta por ele e Carmen Romero vai estar à disposição da imprensa no decorrer do processo. Crianças do Prozamin do Mestre Chico na Zona Sul de Manaus participam de um torneio de futebol por meio de um projeto social que precisa de ajuda. Aqui uma paixão em comum, o futebol. O projeto Resgatando Campeões começou no início do ano com 14 crianças. Hoje, já são 82 meninos e meninas com idades entre 7 e 11 anos. Entre eles, Antônio Guilherme, que é vascaíno e garante que o projeto trouxe muitas coisas boas para ele. Eu jogo em time diferente, ganho medalha em campeonato. E também é bom por causa que eu conheço amigos novos. Eu posso aprender coisas novas aqui com os outros. E quem disse que as meninas não fazem sucesso por aqui? Monique é prova de que mulher também entende e muito de futebol. Porque aqui eu aprendo muito. Como? O que, por exemplo? A não chamar palavrão, não bater e várias outras coisas. Você gosta de vir para cá? Sim. O pai se ente de orgulho e acompanha tudo bem de perto. O projeto é muito bom e faz muito bem para as crianças. O projeto começou quando Ana Angélica, que também é juíza nos jogos de futebol das crianças, viu algumas delas nas ruas, na área do Prozamin Mestre Chico, Zona Sul de Manaus. Ela decidiu mudar a rotina deles por meio do esporte. Até o próximo sábado, as crianças participam do primeiro torneio da amizade no campo sintético do Mestre Chico. A gente precisa fazer com que essas crianças, através do esporte, que tem tantas regras básicas de caráter, de coletividade, de companheirismo, a gente pode fazer essa diferença. Mas o local precisa de infraestrutura. As traves não têm redes e estão enferrujadas. A grama sintética está sem condições de uso. As grades de proteção também estão deterioradas. E a iluminação não funciona. Então a gente precisa realmente de ajuda. Que eles puderem ajudar, que querem contribuir com esse projeto, para não somente manter essas 80, mas crescer esse número de crianças que aqui estão. Quem quiser ajudar este projeto social, que beneficia crianças no Prozamin do Mestre Chico, pode ligar para os telefones que aparecem na sua tela. As crianças agradecem. Um torneio de robótica reuniu estudantes de escolas públicas e particulares de vários estados da região norte aqui na capital. O evento foi hoje, no Clube do Trabalhador. Nessas mesas aí, treino. Mas é em quadra que a competição começa para valer. As pecinhas de Lego se juntam e dão vida a robôs, por meio de sistemas de computador que eles desenvolveram. Aqui vence mesmo o melhor. Nas batalhas, eles precisam executar exatamente o que apresentaram no projeto. Tem até juiz para avaliar. E a disputa na mesa é classificatória. Vale vaga no torneio nacional, que vai ser realizado em março do ano que vem, no Paraná. A gente tem que marcar pontos no Corveus, no design do robô e no projeto. Aí a mesa vai ser classificatória. Até marcar 250 pontos, a gente pode ir para Curitiba. E aí é só felicidade. Só mesmo. A gente está muito animada. Quase todos os estados da região norte mandaram representantes. Nossa ideia é despertar nessas crianças a vontade por pesquisa, a vontade por seguir carreiras como engenheiros, engenharia, carreiras como de matemática, físico. E Manaus tem revelado novos talentos na robótica. Gente que entende muito de ciência e tecnologia e que leva tempo para conseguir bons resultados. A gente demorou praticamente uns dois meses para montar e fazer a programação. Não importa se vem troféu ou medalha pela frente, em dois dias eles já conseguiram mostrar que valeu a pena tanta dedicação. A gente ganha muita experiência, aprende muita coisa, como trabalhar em equipe, porque é uma coisa complicada, lidar com as outras pessoas, a gente tem que se esforçar bastante. As etapas regionais foram realizadas em Manaus e em outras 10 cidades do país. Os vencedores vão para o torneio nacional, que deve reunir mais de 500 equipes. O Boletim Tempo deste sábado termina aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.